Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, vim bater um papo bem sério aqui com vocês Contar coisas que aconteciam nos últimos dias E que eu pensei, pensei, pensei Eu ia falar lá nos stories Mas eu resolvi vir aqui no Youtube É onde eu alcanço mais gente Tem gente que não me conhece E que às vezes precisa escutar o que eu vou falar aqui Mas eu desisti da minha carteira de moto Quem me acompanha lá no Instagram Viu que desde o começo do ano eu tava no processo de tirar minha habilitação Meus pais me deram minha carteira de presente Minha carteira e meu carro E aí o carro eu já tinha dirigido O Kennedy me ensinou a dirigir antes de eu fazer a autoescola E a moto eu aprendi na autoescola a pilotar Primeiro eu fiz a moto e fiz o teste de moto e reprovei Eu coloquei o meu pé no chão na curva Na última curva ali do labirinto Saindo do labirinto, indo pra prancha Eu coloquei o pé no chão porque eu fiquei meio segura e tal Na verdade eu nem coloquei o pé inteiro no chão Eu fiz isso aqui, coloquei a pontinha do pé e já voltei E aí o cara falou, volto Daí reprovei porque eu coloquei o pé no chão O que eu já achei muito injusto Porque com a moto a gente usa o pé no chão A gente coloca o pé no chão Mas enfim, reprovei e tal Fiquei chateada, falei lá nos stories Apareci chorando lá E aí eu falei assim Eu vou primeiro fazer as aulas de carro Fazer o teste de carro pra depois fazer o reteste de moto Porque se eu reprovar de novo na moto Eu vou ficar apavorada no teste de carro E o carro eu já sei dirigir Então beleza, fiz as aulas de carro Fiz o teste de carro Passei de primeira no teste de carro E todo mundo fala que o teste de carro É mais detalhista Porque tem mais coisinha no carro Gente, eu achei o teste de moto muito mais difícil do que o teste de carro O carro pode sim ter mais detalhes na hora da direção Na hora de dirigir Só que, véi, eu acho que é muito melhor do que o teste de moto Porque eu fiz o segundo teste de moto hoje O reteste E eu reprovei de novo Porque eu passei em cima da faixa amarela duas vezes Eu não saí pra fora Tipo assim, a faixa tava aqui Eu fiz isso aqui, ó Eu encostei o pneu da moto em cima da faixa amarela duas vezes E se você encosta o pneu na faixa amarela duas vezes Você reprova Gente, é umas coisas assim É muito nada a ver E é muito caro É 250 reais Na verdade, 220 o reteste E 30 reais o aquecimento antes da prova do Detran, né E das duas vezes que eu fiz a prova Eu paguei o aquecimento antes E é uma coisa assim, ó Que não entra na minha cabeça É uma coisa nada a ver Na rua, isso não vai interferir a tua vida Como motorista Isso não vai causar um acidente de trânsito, por exemplo Uma seta que você esquece de ligar Que no final do teste de moto você tem que ligar Pode ocasionar um acidente Porque às vezes você vai virar pra algum lado O carro não vê, você não deu seta Pá, bate em você Aí sim Não parar no pare que tem ali no 8 Pode causar um acidente Porque você vai reto Você pode bater em alguém que tá vindo e tal Mas gente, passar em cima da faixa Encostar o pé no chão de moto É umas coisas assim Que, véi, não entra na minha cabeça E como eu já dirijo o carro Eu preciso da minha carteira Porque eu já dirijo o carro, né Então eu não pode ficar andando sem carteira E se me pegarem andando sem carteira Você perde todo o processo Mesmo que você já tenha passado no carro Então eu falei Eu tava decidida e já desisti Aí eu liguei pra minha amiga Priscila E ela falou Não, não desiste e tal Daí eu repensei, sabe Eu falei Meu Deus Será? Será? Aí eu fui na autoescola Falei com meu pai Fui na autoescola, né Quando eu saí do Detran Daí eu falei com as meninas E chorando Eu assinei a desistência Mas ela não tinha lançado no sistema ainda Daí ela falou assim Espera até de tarde De tarde você me dá resposta Aí eu fui pra casa da minha mãe Conversei com a minha mãe Conversei com meu pai Conversei com o Kennedy Tinha falado com a Priscila Aí eu pensei, 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 pensei E, gente Eu já Eu conheço pessoas que sofreram acidente de moto Sabe Uma conhecida minha Sofreu um acidente bem feio agora Esses tempos atrás No começo desse ano Moto é uma coisa que eu sempre achei mais perigoso mesmo E assim Eu coloquei todos os prós e os contras, sabe Não coloquei no papel Mas eu pensei E eu tenho três filhos pequenos Eu não vou andar de moto agora Porque mesmo que eu vá sozinha pro centro Ou que eu vá sozinha pra algum lugar Eu tenho que levar eles pra casa de alguém Pra alguém cuidar deles E aí eu não vou andar de moto com três crianças Pra eu começar a andar de moto Demoraria uns cinco anos mais ou menos Que é a idade, né Tipo assim Que daí meu filho mais velho, o Raji Vai ter onze anos E conseguiria ficar sozinha em casa com as meninas Talvez, né Não sei como vai ser daqui até lá Aí eu pensei assim Pra mim Pegar minha carteira Vai demorar mais um mês Se eu não desistir, né Porque daí você tem que esperar quinze dias Pra remarcar a prova no Detran Aí pra fazer a prova Pra cair o risco de passar ou não passar de novo E aí Depois vem a tua carteira de cinco a dez dias e tal Então eu falei Cara Infelizmente eu vou ter que desistir, sabe Mas antes de tomar essa decisão Eu coloquei todas as possibilidades Na ponta do papel, sabe Eu pensei muito No que seria bom pra mim agora De imediato Curto prazo e longo prazo E aí pra mim fazer uma inclusão Depois da minha carteira Eu teria que pagar mil e trezentos reais Pra mim incluir moto na minha carteira Mas aí você tem cinco anos O problema não é o tempo, entendeu Porque agora eu sei dirigir moto A minha moto A gente tem moto em casa, né A nossa moto Ela não acende o painel Não mostra a velocidade que você tá Não mostra a marcha Liga no pezinho A moto de escola é uma mão com açúcar Você liga no botãozinho Mostra tudo no painel Tá Uma coisa assim, ó Bem paz e amor Bem de buenas E aí eu falei Vai, eu dirijo a nossa moto em casa A moto da autoescola é muito melhor É muito mais fácil Mas com todas essas circunstâncias Eu realmente pensei em desistir Eu realmente pensei em desistir não, né Eu ponderei que desistir seria a melhor opção para o momento E assim, tudo bem, sabe São fases Daqui cinco anos, por exemplo Que eu falei Que eu posso estar começando a andar de moto Assim, dá pra sair e tal Se Deus quiser A nossa situação financeira vai estar um pouco melhor E daí Quem sabe eu consiga pagar Mil e trezentos Ou mil e quinhentos Que seja Pra incluir Fazer a inclusão da minha Da minha Da categoria A Na minha carteira Então eu não sei Mas assim, véi Em qualquer circunstância da sua vida Você tem que ponderar todos os lados Sabe Eu acho que essa é a mensagem Que eu quero passar Porque não é errado Você desistir de alguma coisa Desde que aquilo vale a pena Eu não desisti até falar com o Kennedy Eu queria muito falar com ele E eu ligava Ele tava trabalhando Ele não me atendia E aí eu falei O que você acha Ele falou assim Não, eu não acho nada O que você acha Eu tô com você Independente da tua decisão E aí eu contei tudo isso pra ele Ele falou Você quer desistir? Então beleza Desiste Porque eu quero a minha carteira de carro Eu quero andar de carro na rua Sem ter medo de polícia Sem nada Entendeu? E eu já passei no carro Então eu disse É só chegar o papelzinho aqui E aí eu falei Não, então beleza Eu vou desistir E aí mais pra frente Se eu ver que eu vou andar de moto Porque eu, Larissa, me sinto muito mais segura Andando de carro Eu, Larissa, tenho três filhos Então eu vou andar mais de carro Do que de moto E... Enfim Pra mim o carro é melhor do que a moto E aí o meu pai me deu o meu carro Então hoje a gente tem o nosso carro A gente tinha um carro já E enfim É um rolo tanto aí Que tá no Insta Por isso que eu falo Me acompanha lá no Instagram E aí o meu pai me deu o meu carro lá Então eu tenho o meu carro Eu tenho a minha carteira de carro Eu tenho os meus filhos Eu consigo me locomover com eles O Kennedy tá numa pré-campanha vereador Ele é pré-candidato a vereador Então eu vou precisar muito Ficar andando com o carro Com as crianças Ficar com as crianças Se eu precisar ir no mercado Fazer qualquer coisa Enfim Eu preciso da minha carteira Então no momento Na circunstância atual Essa foi a minha melhor opção E tudo bem Tudo bem você desistir de alguma coisa Se você acha que aquilo É a melhor solução Quando meu pai me deu a carteira de presente Ele me perguntou Você quer fazer só carro Ou você quer fazer carro e moto E naquele momento Eu quis fazer carro e moto Porque era um presente Então eu podia escolher Se eu escolhesse só o carro do momento Eu tenho certeza que eu ia me arrepender Porque eu poderia ter feito a carteira de moto E eu ia ficar com aquilo na minha cabeça E pra esse momento agora Depois de ter feito dois testes de moto E reprovado Pra mim o melhor momento A melhor solução É desistir Porque eu sei andar de moto Eu aprendi a andar de moto Eu sei tudo Só que eu acho Aquele teste do Detran Muito nada a ver Sabe? Tipo Tem coisas ali Que não vai interferir Na tua vida como motorista Por exemplo Passar em cima da faixa amarela Sabe? Tipo Eu acho que é uma coisa Que não tem nada a ver Agora você cair Você não parar Você Talvez Pôr o pé no chão Que eu também acho Que não interfere Porque na rua A gente usa o pé, né? Enfim São coisas Que na vida tua Como motorista Na rua Não vão interferir Mas Que pra eles na prova Não pode fazer Então paciência E é muito caro o reteste Se fosse assim De cemão Mas é 220 reais Gente E eu quero Eu quero comprar um tapete novo Pra minha casa É o valor do tapete Que eu quero Entendeu? Então Eu pensei E aí Eu resolvi desistir E tudo bem Eu tô bem Eu fui muito tranquila Fazer essa prova Até eu me estranhei Porque no primeiro teste Eu tava muito Eu tava muito nervosa Eu peguei a nossa moto Aqui em casa Dei algumas voltas Aqui no bairro Nos últimos dias Pra me treinar Eu fui na chuva Andar de moto na chuva Pra me treinar Porque tava chovendo Ontem à noite O teste era hoje E deu tudo certo Sabe? Mas enfim Eu tô feliz Eu tô tranquila Eu tô com a minha mente em paz Eu tô com o meu coração tranquilo Eu não estava nervosa Na hora da prova Olha o meu celular Do teu lado Oi Tá bom Tchau Então Enfim Eu acho que vocês entenderam A mensagem do vídeo É isso que eu quis passar pra você Que independente da situação Que você passe Isso eu vim falar Em relação a outra escola Sabe? A carteira de motorista De carro e moto Mas independente da situação Que a gente passa A gente sempre tem que ponderar E independente da situação Que você tomar Tudo bem Se você desistir Mas você achar Que vale a pena desistir Tudo bem Tudo bem Tudo bem Espero que eu tenha te ajudado De alguma forma Nesse vídeo Porque Eu queria muito Passar essa mensagem pra você Eu acho que Eu sempre quis Passar a vida real Aqui pra vocês E Isso é uma coisa Que faz parte da vida Independente das circunstâncias Às vezes a gente tem que tomar Uma decisão Que é muito séria Que por exemplo É essa decisão De desistir Porque é caro Meu pai Meu pai não pagou barato Na minha carteira Não Mas enfim Era a melhor Era a melhor decisão A ser tomada No momento E é que eu achei Que era mais sensata Então Tudo bem E essa é a frase Desse vídeo Tudo bem Comenta tudo bem Aqui nos comentários Pra mim saber Que você também está bem E é isso meus amores Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Deixa aqui tua experiência Se você passou por algo assim Aqui também Né Que te revoltou Você já tirou sua carteira De habilitação? Como é que foi? Conta pra mim Eu gosto de saber contar De compartilhar experiências assim Ai ai Eu acho que esse vídeo Ficou meio assim Meio nada a ver Né Bem Bem Aleatório Mas É isso Eu sou assim E esse é o meu canal E seja bem vindo por aqui Se você for novo Tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau